O frio chegou e chegou com força, não é? E claro, a gente fala em frio, não tem como não lembrar dos casacos de 100% lã da Rigoto A Rigoto que é uma empresa gaúcha que a gente tem muito orgulho Porque já está há muitos anos no mercado E produz um casaco assim, ó, de primeiríssima linha, com uma modelagem maravilhosa E hoje nós vamos falar dos pretos E eu vou começar por esse matô aqui que eu estou usando, ó Que ele é bem slim, ele alonga, ele tem essa pele aqui que é removível E por baixo, gente, o que eu acho lindo nele é que ele tem uma gola smoking O que deixa ele muito sofisticado Então é o tipo do casaco que se tu quer usar de noite, no inverno, por cima de uma roupa mais chique Ele fica incrível Mas eu trouxe algumas propostas pra vocês, um preto, tá? Que são lindas, são pra todo dia, que são super usáveis Como esse xadrez aqui, que é um casaco Ele até dá pra usar como casaco vestido Com uma meia grossa, tá? Porque ele tem esse recorte super mais evazê Com esse bolso aqui, ó, que tanto abre por cima quanto na lateral Eu adoro esse xadrez Lembrando que as estampas, os xadrezes, os listrados da Rigoto São todas estampas exclusivas da marca O que é muito bacana, não é? A gente andar com uma peça que tu não vê a mesma estampa por tudo que é lugar Olhem esse aqui, gente Esse aqui é um modelo mais tradicional Nesse listrado aqui Eu acho ele muito, muito chique Também é um casaco mais longo Que se a mulher tiver bastante cintura Ela pode cinturar com... colocar um cinto Usar ele como vestido também fica lindo Aqui, ó, nós temos esse modelo Que é um modelo que eu gosto muito Que é esse modelo de lã batida com couro Então dá pra usar ele fechado, ó Ou mais aberto Também é um modelo mais slim Ele é super alinhado Esse modelo tem muitas cores E trouxe também pra você Esse modelo mais esportivo, tá? Que é um modelo bem esportivo pra gente largar por cima de uma roupa confi Por cima daquele vestido mais soltinho Olhem que lindo, gente Ele tem capuz E eles são muito, mas muito quentinhos Hoje, no dia da gravação, está fazendo 7 graus E eu estou só com uma camisa que é da Rigoto também E esse casaco de 100% lã Estou muito confortável A Rigoto tem um arco-íris De cores de casacos Tem casacos de todas as cores Mas eu trouxe o preto Porque eu sei que quando a gente pensa em vestir num casaco O primeiro que a gente pensa é no preto, não é? Mas lá você encontra todas as cores E muitas combinações lindas A Rigoto tem loja direta de fábrica O que faz com que o preço seja muito bom E ela fica na 24 de outubro, número 1600 Quem desce a 24, passa a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Do lado direito E a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora